Olá, eu sou o professor Dalbert e hoje a gente vai ver aqui um site bem interessante para quem quer verificar como é que estão os seus cálculos, como é que estão os seus cálculos de endereço de rede, endereço de broadcast, então uma forma de fazer isso. E se estivesse os sites, eu vou mostrar aqui um site que é bem simples e já está aí há muitos anos, que é o IPCalc. Então você, lá no Google, digitou IPCalc, vai cair aqui, já é o primeiro a aparecer aqui, esse jodes.de, clicou nele e aí aparece aqui o site. Esse site é interessante, aqui tem falando sobre o site e tal, ele permite que a gente faça cálculos com CIDR, e o interessante é, por exemplo, Vamos imaginar que a gente tem um determinado IP aqui, 19268.30.40, e a gente quer saber a máscara, a gente quer saber o... Dado a máscara, a gente quer saber o endereço de rede, o endereço de broadcast, quantos hosts pode colocar nessa rede, né? Então vamos colocar uma rede aqui, 1 barra 30, e vamos calcular. Então aqui ele nos dá, observe, ele dá o endereço aqui da gente, tal, certinho, né? Ele dá a máscara em decimal e em modelo de barrinhas, né? Ele dá o wildcard também, mas isso aqui, por enquanto, a gente não está utilizando. Ele dá o endereço de rede, né? E dá o endereço de broadcast aqui também, beleza? Dá o host mínimo, que poderia ser utilizado nessa rede, o host máximo, e o número de hosts que poderiam ser colocados dentro dessa rede, tá? Ele é bem interessante, por exemplo, você está fazendo exercícios, né? De cálculos de máscara e calculando o endereço de rede de broadcast, e você quer verificar se seus exercícios estão corretos, né? Então é um site que ajuda, beleza? Bom, só isso mesmo.